Rádio no Gravador Não gosto de novela, vende meu televisor Na minha casa sem frio, vende meu ventilador E quer trocar, diga-se, troca Rádio no Gravador Quer trocar, diga-se, troca Rádio no Gravador Quer trocar, diga-se, troca Rádio no Gravador Quer rezar, vá pra igreja, quer beber, entre num bar Se você quiser tomar, peça logo uma cerveja Quer ouvir uma peleja, falei com um embolador E você quer amor, é falei casamento à bela Não gosto de novela, vende meu televisor Na minha casa faz frio, vende meu ventilador Quer trocar, diga-se, troca Rádio no Gravador Quer trocar, diga-se, troca Rádio no Gravador Quer trocar, diga-se, troca E o raio no Gravador Quer voar, seja, um pavão Quer pôr, seja, uma galinha Quer comer, vá pra cozinha Quer arroz, tem macarrão Quer fruta, tem mamão Quer provar que tem sabor Quer rosa, tem um ator Quer aguda, tem na janela Não gosto de novela, vende meu televisor Na minha casa faz frio, vende meu ventilador E quer trocar, diga-se, troca Rádio no Gravador Quer trocar, diga-se, troca Rádio no Gravador Quer trocar, diga-se, troca Rádio no Gravador E quer trocar com pistofona Quer cantar, compra o programa Quer aquecer a sua fama Leve pra casa uma dona Quer barraca com piloto Quer saltar, vá pro Xangô Quer cavalo, corredor Monte nele, sete cela Que eu não gosto de novela Vende meu televisor Na minha casa faz frio, vende meu ventilador E quer trocar, diga-se, troca O raio no Gravador E quer trocar, diga-se, troca E o raio no Gravador E quer trocar, diga-se, troca E o raio no Gravador Vai quer se adora, vá pra lama Quer comer, escova, bota Quer chapéu com uma touca Quer capa e tanto drama Quer cantar, compra o programa Quer preto, muda a cor Quer ser bom, passa a favor Quer sorrir, vá pra janela Não gosto de novela, vende meu televisor Na minha casa faz frio, vende meu ventilador E quer trocar, diga-se, troca O raio no Gravador E quer trocar, diga-se, troca O raio no Gravador E quer trocar, diga-se, troca O raio no Gravador E quer ganhar moça bonita Se ajeita, anda alinhado Bem bacana, o pé fumado Queira a moça limpa a pinta Vê você passando pinta Venha pra cá, meu amor Seja lá você quem for Vai apertar na mão dela Não gosto de novela, vende meu televisor Na minha casa faz frio, vende meu ventilador E quer trocar, diga-se, troca O raio no Gravador E quer trocar, diga-se, troca E o raio no Gravador Quer trocar, diga-se, troca E o raio no Gravador Quer lugar, bota um roçado Quer tudo, bota uma grande Quer ponto, bota de laranja Quer cantar, canto pelado Quer chico, seja um viado Quer puxar e atratou Tem óleo, tem motor Tem álcool, tem na ramela Não gosto de novela Vende meu televisor Na minha casa faz frio Vende meu ventilador E quer trocar, diga-se, troca O raio no Gravador Quer trocar, diga-se, troca O raio no Gravador Quer trocar, diga-se, troca O raio no Gravador Quer dado, compra em Zébú E quer criar, compra em fazenda Quer poeta de encomenda Pra ver em Caruaro Quer peixe, pega o músculo Quer beijar, beijo um anto Se taxa, chama o pintor E quer xerê, tem na gamela Não gosto de novela Vende meu televisor Mas na minha casa faz frio Vende meu ventilador E quer trocar, diga-se, troca O raio no Gravador E quer trocar, diga-se, troca O raio no Gravador E quer trocar, diga-se, troca O raio no Gravador E quer trocar, diga-se, troca O raio no Gravador Quer dirige, compra um carro Quer turma, borrar pra praia Quer roubar com uma saia Quer turma, compra um cigarro O que pega um catarro Não gosto de novela Vende meu televisor Na minha casa faz frio Vende meu ventilador E quer trocar, diga-se, troca O raio no Gravador Quer trocar, diga-se, troca O raio no Gravador Quer trocar, diga-se, troca O raio no Gravador O raio no Gravador Quer trocar, diga-se, troca O raio no Gravador Quer trocar, diga-se, troca